Este é o Smartwatch Zblaze Bitolk 3 Pro. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode mudar a função deste botão aqui no menu de configurações. Quando você aperta uma vez, ele abre na aba de esportes e se você segurar por alguns segundos, ele vai abrir na aba do controlador de música e você também consegue editar as funções deste botão aqui no menu de configurações. Você arrasta de cima para baixo quando ele estiver na tela do mostrador de relógio, depois seleciona a opção de configurações e aqui você procura esta opção, configurações da tecla para baixo, que é este botão. Você seleciona esta opção e aqui você pode editar um clique ou quando você segura por alguns segundos. Aqui eu vou mudar quando você aperta uma vez para abrir o menu e aqui quando você segura por alguns segundos, eu vou mudar aqui também, vou escolher outra opção, a opção cronômetro. E agora eu vou mostrar o teste para vocês. Quando você aperta uma vez, ele abriu aqui no menu, pode ver, está funcionando bem. E agora eu vou segurar por alguns segundos. E ele abriu no cronômetro. É esta a dica rápida que eu queria mostrar para vocês. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês.